But he's my number, so call me maybe It's hard to look right at you baby But he's my number, todo mundo! So call me maybe Ele pegou um salaf e ele já manda sair Não tá na baixa, não tá na baixa Pegou os paus, quer dizer? Ela não tá na baixa Eu vou chamar o showkite, o showkite é ligeiro, hein? Showkite, irmão Showkite é ligeiro Comparado, né?